Olá a todos, bem-vindo ao canal aqui, bem-vindo ao canal AMPM Tutoriais, já deixando de mão aqui pra vocês, já pedindo vocês pra se inscrever no canal, por favor, deixe um comentário, deixa seu like, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, como a gente pegar já movimentações prontas né, isso aqui era mais ou menos um jogo que eu queria fazer, mas eu não sei se eu posso usar, apesar de ele ser de graça, se você souber até me fala aí, eu não sei se eu posso usar esse personagem ou outro personagem que eu baixar nesse site, que eu vou mostrar pra vocês, os personagens já estão prontos, são de graça pra baixar, tá, da própria site da Adobe, mas eu não sei se tem alguma taxa, se tem alguma coisa que você tem que pagar, tá, apesar de ele ser de graça, tá, e já vem com as próprias, né, movimentações prontas pra você, e aí daí você só anima, e a gente tem esse resultado aqui ó, que é um resultado bem bacana, tá, deixa eu botar em tela máxima aqui, senão vocês não vão conseguir ver, tá, a gente tem esse resultado aí, ó, bacana né, legal, também gostei, achei bem legal, ele vai fazendo esse loop aí, tá, e aí daí é mais programação, né, tipo, você pode fazer ele movimentar quando ele vê o personagem, né, quando ele vê o seu personagem, você pode fazer ele movimentar, tá, aí já é mais da programação do C Sharp, ou do Javascript, eu não sei qual programação você vai usar, tá, mas, vamos fazer já essa animação dele aí, tá, primeiramente, vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo projeto aqui, tá, é, new project, tá, vai criar aqui um novo, vou botar sem nome mesmo, 3D, criei, é, não, vamos salvar isso aqui, tá, mostrar pra vocês do zero, vai abrir o int de novo, já até mostrou no site que eu quero mostrar pra vocês aqui, onde eu peguei, onde eu peguei as animações, tá, enquanto ele abre aí, vamos ver se ele não vai sobrepor minha tela, né, enquanto ele abre aí, ó, esse site aqui, ó, o Mix Mamo, Mix Mamo, Mix Mamo, sei lá o nome dele, tá, é o site próprio da Adobe aqui, tá, ele é da Adobe, agora tá tudo de graça aqui pra baixar, mas eu não sei se você pode usar esse seu projeto, tá, e fica de boa, legal aí, entendeu, aí eu não sei se pode, apesar de ele ser de graça, se você tiver essa informação, me fala, que eu gostaria muito de usar um carácter desse aqui, ó, pra fazer como personagem principal do meu jogo, tá, e aí você vem aqui, vamos lá, vamos começar aqui, primeiramente, enquanto o Unity tá lá abrindo, tá, o meu demora porque ele tá importando uma pancada de coisa, então ele vai demorar mesmo aí como eu crio um novo projeto, tá, então eu já vou mostrar pra vocês aqui, esse aqui é o site, ó, você vai criar sua conta, você vai escolher o personagem que você quer, tá, e esse personagem que você quer, você vai vir agora aqui na animação, tá, esse aqui é a animação do personagem, vamos botar Idol, seria a posição parada, né, é a primeira posição, você tem que baixar de acordo com as posições do seu personagem, tá, então o Idol seria a primeira posição, então aqui, ó, chega a primeira posição do personagem, a gente pode escolher qualquer tipo de posição, tá, posição mais lutador, vamos ver essa aqui, lutador pra ela, não, não vai ficar muito bom, tá, vamos ver essa aqui, não ficou muito boa também, não gostei, tá, vamos ver essa aqui, também não ficou muito boa, você pode escolher a posição que você quiser, tá, eu vou pegar o Idol normal mesmo, que esse aqui é paradão, tá, e o que a gente faz aqui, a gente já clica em download, tá, o que a gente vai fazer aqui é baixar esse primeiro, tá, com pele, tá, com skin, tá, vou deixar aqui 100 mesmo, nome, vou deixar 30 frames e fazer o download, agora presta bastante atenção, tá, gente, a gente vai fazer aqui, ó, o download, tá, e logo em seguida, eu não sei se ele vai salvar na pasta já de download, vamos ver, já só vou lá na minha, minha pasta de download do meu próprio computador, tá, a gente vai clicar em download de novo, tá, a gente vai baixar esse aqui, ó, color date, o day, esse day aqui seria as cores, seria o material, tá, a gente vai fazer o download do material também, só precisa fazer o download desse material aqui uma vez só, tá, mas as animações, como andar, correr, a gente vai ter que baixar todas, então, a gente já fez o nosso download aqui do Idol, tá, e também da textura, o que a gente vai fazer agora, a gente vai botar aqui, também vai criar o Run, tá tudo em inglês, tá, gente, então, você vai ter que botar, então agora a gente tem ele no Run, tá, a gente tem ela aí correndo, ó, beleza, a gente pode botar ela correndo que nem uma desesperada, tá, pode botar do jeito que você quiser ela correndo, beleza, vamos baixar essa primeirinha aqui, ó, que é a mais tranquila, mais normal, a gente vem aqui e baixa de novo, 30 fps, se você botar aqui o 30 frames por segundo, tá, o fps, tem que ser 30 fps pra todos eles, entendeu, poderia até aumentar aqui, tá, mas não vai fazer muita diferença na hora da animação lá, então, ó, também 30, baixa aqui, ó, tem que ser esse aqui, ó, o fbx, tá, download também, e vamos ver qual que a gente pode pegar mais aqui, é, ataque, será que tem? Ataque inglesa com o ataque, vamos ver, o ataque, isso, eu acho que aqui tá bom, então a gente tem o Idol, que seria parado, correndo, e o ataque, tá, então a gente também vai fazer o download do ataque, então o que a gente vai fazer agora, a gente vai voltar pro, pro Unity, eu posso até fechar ali, mas eu vou voltar pro Unity aqui, o que a gente vai fazer aqui no Unity já, vamos criar um cubo aqui, só pra servir como chão, vamos criar esse cubo aqui, vamos botar 20 na escala daqui, e 20 aqui, tá, a gente vai mudar um pouquinho nossa câmera, tá, tô mexendo aqui, porque eu tô mexendo desse jeito, tá, gente, meio rápido, pra vocês poderem ver, tá, o que eu vou fazer na animação que vai demorar mais, porque, a parte de, de como mostrar como que funciona o Unity, tá, eu tenho um tutorial mais ou menos mostrando como, tá, e se você quiser saber mais ainda, deixa nos comentários aí, que aí eu mostro pra vocês. Depois disso aqui, a gente vai criar uma pasta aqui, tá, vou botar aqui, perso, que seria o nosso personagem, e vamos deixar só assim, a gente vai lá na parte dessa pasta de download, tá, a gente vai aqui, qual foi que a gente baixou, a gente baixou o Idol, não foi? Então, primeiramente, a gente vai jogar o Idol aqui, ele vai importar, tá, vai importando o nosso Idol aqui, ele importou já o nosso Idol, mas se a gente pegar ele e jogar ele aqui direto, ó, vamos pegar ele aqui e jogar ele aqui direto, pode ver, a gente pode ver aqui, ó, que ele tá sem material nenhum, tá, isso aqui seria o Idol, seria ele pronto, tá, então, é onde a posição que tá o cubo, o cubo tá 0, 0, 0, a gente vai botar também o personagem aqui no 0, 0, 0, tá, 0, 0, 0, e 0, opa, vou até a minha câmera, vou botar o personagem que eu quero, tá, 0, 0, e 0, aqui vou botar 0.5, pra subir o personagem, e a câmera, na verdade, essa minha câmera aqui, ela ficou longe, né, puxar lá pra frente, tá, puxar lá pra frente aqui, puxando, puxar, tá, poderia acelerar o vídeo pra vocês, então, o que a gente vai fazer aqui agora, pode ver aqui, ó, que o nosso personagem, ó, tá sem material nenhum, o que a gente vai fazer, a gente não baixou o material, seria esse Idol aqui, ó, material, tá, como que eu sei que isso é o material, que isso aqui foi aquele, Daí, né, que a gente baixou, lembra, esse aqui seria o nosso Daí, que a gente baixou, entendeu, vai vir, tá, a gente vai puxar ele aqui, opa, a gente vai puxar, cadê a parte dele, tá aqui, a gente vai puxar as texturas, tá, a gente vai jogar aqui, tá, jogar as texturas ali, tá, jogamos as texturas aqui, tá bom, gente, então a gente já tem a textura, tá, a gente vai vir aqui agora no personagem, clica nele, tá, a gente vai vir aqui em materiais, vamos aqui, ó, extrair textura, a gente vai clicar na parte de texturas, tá, e vai selecionar ela, se tudo correr bem, se nada ocorrer mal, tem que aparecer a textura pra gente aí, molezinha, tá, a gente sim, fixa now, a gente fixa now, que seria conservar, e agora a gente tem o nosso personagem já, ó, com a textura aí, maravilhoso, a gente vai puxar agora, tá, da nossa pasta download, o nosso run, tá, seria a animação de correr, fixa now, tá, e já tá aqui, ó, vou jogar ele, vou arrastar ele pra pasta do personagem, tá, a gente já tem aqui no run, e também vamos pegar no download lá, vamos pegar o ataque, também, e vamos jogar lá, tá, então a gente tem aqui, ó, nossos três cubos de animação, tá, o nosso idle, que ele é normal, o nosso run, tá, e o nosso ataque, beleza, vamos fazer uma configuração aqui, é, vamos vir aqui primeiro no, no idle, tá, a gente vai vir na animação, vamos botar a animação loop, tá, a animação aqui, a gente vem em loop, a gente vem aqui no widget, tá, esse widget aqui, a gente tem que botar ele aqui, ó, rumo a nós, tá, dá um apply aqui, tá, e, depois que a gente aplicou, o loop, ele vai aparecer essas outras configurações, mesma coisa, a gente vai botar o original, aqui a gente vai botar no fit, tá, pra ele subir, pode ver aqui embaixo, aqui que acontece, tá, ó, se botar o original, ele vai um pouquinho pra baixo, tá, botar aqui no fit, aqui original, tá, desse jeito aqui, tá, tudo certinho, aplica de novo, tá, beleza, e essa mesma configuração que você fez, você vai ter que fazer pros outros três também, tá, botar aqui o humanoide, vai ter que botar aqui também no loop, tá, e aí a gente vai ter que aplicar aqui também, tá, depois de aplicar pro run, você também vai ter que vir aqui e botar o original, fit, aplicar também, tá, beleza, e mesma coisa aqui, a gente vai ter que vir aqui no ataque também, tá, fazer a mesma coisa, loop, humanoide, opa, humanoide, cadê você, loop, humanoide, aplicar, vai vir aqui no baile, tá, tá original, aqui no original a gente vai botar fit, tudo certinho, apply de novo, tá, tem que tá sempre aplicando, tá bom, isso aí, aplicou, 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 tudo certinho, maravilha, tá, segue tutorial comigo aí que é sucesso, a gente vai deletar aqui, tudo certinho, se eu dar um play aqui, a gente tem o idle, tá, que tá parado, é aqui que a gente tem que dar play, tá gente, que a gente tem ele correndo, tá, e aqui, a gente tem ele no ataque, beleza, então a gente tem as três animações, tá, então, depois dessas configurações todinhas aqui, tá, dá um pause aqui, deixa eu vir aqui, vamos criar, tá, animation control, que vai ser o controle de animação, tá gente, esse controle de animação aqui é importante, então o que a gente vai fazer aqui agora, deixa eu botar aqui, animação, animação, beleza, o que a gente vai fazer nessa animação, vai dar dois cliques nela, vai abrir nossa animação aqui, tá, vou puxar o idle, vou jogar ele pra cá, agora sim, eu quero o idle aqui, tá, vou botar ponto zero, pra ele subir, tá recapitulando aqui que deu uma travada, gente, ó, a gente vai pegar o idle, vai jogar ele pra cá, tá, a gente criou aqui nossa animação, vai dar dois cliques, ela vai abrir pra nosso parâmetro aqui da animação, se não abrir o parâmetro da animação, se não me engano, ela pode vir aqui, animation, tá, windows animation, vem aqui, bom, animator, tem que ser no animator, tá, que o animator vai abrir essa janelinha pra vocês, se ela estiver flutuante, você joga em qualquer lugar, eu gosto de jogar aqui, eu deixo ela aqui, e aí o que a gente vai fazer aqui agora, presta bastante atenção, tá, a gente tem uns três aqui, não tem, a gente abrindo aqui, ó, esse parâmetro, a gente tá na configuração da animação, essa animação, seria a animação que a gente criou de controle pro nosso personagem, tá, então a gente abrindo aqui, a gente tá na nossa propriedade de animação, e a gente tem três animações, tá, essas três animações aqui, a gente vai pegar aqui a primeira, que seria o nosso idol, vai jogar aqui, tá, a gente vai pegar a segunda, tá, que seria nosso correr, tá, e a gente vai pegar a terceira, tá, terceira aqui, ó, que seria o nosso ataque, tá, tá com o mesmo nome aqui, mas a gente sabe que é isso, então, não tem como a gente errar aqui, tá, é aqui, então a gente vai puxar, aqui ela tá com o idol normal, tá, ela tá parada, tá, vou até botar pra vocês poderem ver, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai clicar no idol da hierarquia, pode ver que o controle, ele tá sem controle de animação, a gente já fez controle de animação, então esse aqui, ó, é o controle de animação, a gente vai pegar e vai jogar no idol, o que que a gente fez, a gente clicou no idol, tá, esse idol do projeto, tá, a gente vai clicar nele, vai aparecer a propriedade, nessa propriedade, a gente vai pegar o controle, que é esse controle que a gente tá criando, tá, e vai jogar, tá, nossa animação nesse controle, você vai clicar aqui, você pode ver aqui, pela sombra, tá, ó, a espada balançando, ó, olha aqui, e aqui a animação tá correndo, beleza, tá conseguindo enxergar, ó, maravilha, lindo, agora sim, tá, o que que a gente vai fazer agora, a gente vai puxar, vai fazer as animações para os outros também, então a gente vai pegar aqui, vai clicar, vai fazer make transition, para esse cara aqui, make transition para esse cara aqui, beleza, e agora a gente tem, o nosso idol, o nosso correr, e o nosso ataque, tá, e a gente pode botar, aí aqui a gente pode brincar do jeito que a gente quiser depois, tá, a gente pode botar, depois de atacar, correr de novo, depois de atacar, a gente pode puxar quantas vezes a gente quiser essas animações que a gente tem aqui, como a gente tem três, tá, a gente pode puxar essas três para cá e fazer a animação que a gente quiser, e no final, se a gente quiser que ela fique no idol parada, tá, a gente vai vir aqui, no idol, make transition, e pum, o que que a gente fez aqui, olha só, parece que tá embolado, mas não tá não, o que que ela tá fazendo aqui, tá parada, tá correndo, tá atacando, depois de atacar, ela vai voltar pro idol, ela vai ficar fazendo esse loop, tá, até, até parar, até ela sumir da tela, até ela fazer não sei o que, até, até onde a sua programação, né, até onde você quer que isso aconteça, mas o mais importante é isso aqui, tá, ela vai fazer exatamente as animações que a gente botou lá pra fazer, então agora a gente vai ver aqui como ficou, tá, que se tudo deu certo agora, tá, ó, você tá vendo o que aconteceu, ó, viu, vou botar pra vocês enxergarem ela, vou botar ela mais lá pra trás, pra vocês poderem enxergar, agora sim, isso que eu chamo de animação perfeita, tá, e aí, a gente pode vir aqui, a gente pode botar aqui a câmera, e eu vou fazer em tempo real, tá, enquanto ela tá animando, eu vou botar um play aqui, tá, e vou, vou correr pela, eu vou correr pelo cenário, aí, ó, correu ou atacou, o idol, ó, correu, atacou, idol, correu, atacou, idol, tá vendo, correu, atacou e idol, beleza, gente, maravilha, né, correu ou atacou e idol, correu ou atacou e idol, beleza, olha que coisa maravilhosa, aí pra vocês poderem ver aqui, como que tá acontecendo, aqui, ó, pode ver aqui em tempo real também, animação, ela corre, tá parada, quer dizer, tá parada, correu, e aí, lupa de novo, ela faz, todo o ciclo de novo, entendeu? Então, realmente, espero que vocês tenham gostado, realmente, eu espero que sirva de alguma coisa, tá, se você tiver a informação que a gente pode usar isso no nosso projeto, realmente, isso aqui já é uma mão na roda tremenda, tá, gente, isso aqui já é praticamente metade de um personagem pronto, e voltando naquele site lá, aquele site tem uma pancada de coisa, cara, você pode pegar um soldado, pode fazer não sei o que, e se você ainda tiver uma noção de desenvolvimento 3D, você pode pegar um personagem daquele e você mesmo modificar, tá, e fazer o seu próprio personagem já, na própria animação, o que você quiser ali, entendeu? Só modifica a cabeça, modifica, eu não tenho esse, esse, esse lado de design, tá, eu gosto mais da animação, programação, tá, nesse lado de modelagem, eu não tenho esse lado de modelagem, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá, eu espero que sirva de alguma coisa, e é muito legal fazer esse loop aí, fazer essa animação, e a gente ver como tá ficando aí, o nosso cenário, que poderia, poderia botar em qualquer cenário, tá, um cenário de RPG, um cenário de terror, poderia botar em qualquer cenário, igual eu fiz com aquele zumbi, tá, espero que vocês tenham gostado, tá, link dos projetos, o link do download de projetos, tá tudo na descrição do vídeo, então eu consegui baixar todos os projetos, tudo que a gente dá aqui no nosso tutorial, lá no nosso grupo do Facebook, então, tenha certeza que você esteja lá, no nosso grupo do Facebook, tá, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí se você gostou, até o próximo vídeo, falou!